rapaziada do meu código é bom boxe atrás de um boxe começou a chegar um monte de coisa que agora cara e o que acabou de chegar o canote retrátil da exa ks 31.6 acabamento interno mais uma peça que chegou a minha bike para o novo projeto da bike de carbono e da lexon então vamos embora galera bora esse aqui chegou chegou tenho os dois dias aqui em casa já não pode gravar o vídeo antes aí eu deixei guardadinho aqui pra gente saber junto a caixa essa aqui meu deus caixa doida essa caixa bilateral aqui ó é isso não é zero para caixa vamos lá com o boxezinho lacradasso lacrado 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 aí ó não sei o certo tempo chegou tá mas eu acredito que demorou mais de 15 dias tá bom lacrado demorou mais de 15 dias para chegar mais de 15 dias para chegar vou deixar a descrição para vocês verem tá bom e aí ó esse aqui ele tem 395 não é 400 395 tá comprimento dele aqui e E esse aqui, diferente do zoom que eu uso, o meu zoom tem 10, esse aqui é 125, 12,5 de curso, tá? Esse aqui tem 12,5 de curso, e o peso dele é um pouco mais leve do que o da zoom. Vou pesar aqui pra vocês daqui a pouco aqui, tá? Acho que tem mais alguma coisa aqui. Bem, aqui não, né? Mas aqui tem. Aqui, ó. Eu pedi pro vendedor me mandar o engate lateral, tá? Ele atendeu aqui, ó. Perguntei pra ele se ele tinha o lateral, ele falou que tinha, aí ele me mandou. Eu acho melhor do que aquele pra cima, né? Esse aqui é o lateral, ó. Esse aqui fica aqui e você aperta aqui. E tem uns que é pra cima ou pra baixo, né? Esse aqui acho que é bem melhor, né? Não é de plástico, tá? É alumínio. Eu acredito que seja alumínio. Parece ser alumínio. Tá bom? É muito melhor do que o meu da zoom é com esse botãozinho assim, pra cima. Você aperta pra baixo, no caso, né? Ou pra baixo ou pra cima, tanto faz que você botar. Mas esse aqui é o lateral. Acho que o lateral é muito mais fácil. Muito mais fácil e prático, né? Então, eu pedi esse aqui, ó. Bem melhor. Tá? Aí vem aqui o canduíte aqui e o cabo de aço. Tá bom? Vou deixar aqui dentro mesmo. Tá? Tem diversos tamanhos. Tá bom? O que as pessoas mais perguntam é se tem um tamanho 27.2, né? Que é os mais usados. As bikes mais antigas e atuais. Então, estão fabricando com o City Post 27.2. E quase você não acha a canote retrátil em 27.2, né? A Hexa, ela fabricou o 27.2. Então, eu encomendei um 27.2. Que muita gente me pede. Eu revendo esses produtos aqui. E muita gente me pede. Pô, não tem o 27.2? Eu não tenho o 27.2? Só que, pô, o 27.2 é mais caro do que esse. Tá? Não sei porquê. Mas é mais caro do que esse. Porque, com certeza, o pistão não deve ser o mesmo. Tá? Por causa da espessura. O acabamento. O 27.2 aqui, deve ser muito mais fino. Esse aqui é o 81.6. Então, deve ser outra estrutura de acabamento. E torna ele um pouco mais caro. Muito mais caro. Se um desse aqui lá fora é 500 reais, você compraria um desse aqui por 600 reais. O 27.2 por 600 reais. Então, galera. Aí, ó. Eu nunca usei. Tá? Nunca usei o da Hexa. Eu uso o da Zoom. E o da Zoom, eu não tenho o que reclamar. Tá? É totalmente diferente desse aqui. Muito diferente. Tá bom? Esse aqui é um pouco mais leve do que o da Zoom. Se eu não me engano, é 622 gramas. Eu não sei. Eu sei que ele é um pouco mais leve do que o da Zoom. Tá? Deixa eu pesar ele aqui. Ah, que legal. Vou tentar jogar ele aqui pra saber o peso total. Tá, mas... Como é que isso aqui saiu daqui, irmão? Vou te contar, hein? O peso da... Vamos botar aqui agora. O peso da... E esse canote da Zoom nunca me deu problema. Nunca me deu problema. Sai aqui. Zerando a balança. Vamos lá. Ó. 540 gramas. Tá? Ele tem 540 gramas. O da Zoom é 622. Por aí. Tá? Só o canote aqui tem esse peso. O sistema aqui é um pouco diferente. Tá? Eu achei esse aqui... É... O acabamento não tão bom. Tá? Como o da Zoom. Tá? Mas a questão é a funcionalidade, né? Funcionalidade. Então... Vamos ver aí. Tá? Mais uma peça que chegou aí... Pra bike que eu tô montando agora. É... Falta... Somente... O quadro chegar. Tá? É... Suspensão. Eu não comprei lá fora. Suspensão eu não comprei lá fora. Suspensão eu consegui pegar uma aqui. Uma semi nova. Da RockShock. Jude. Tá? Vou botar essa. Vou botar essa. Um RockShock Jude. Semi nova. Tá bom? Um pouco... Um pouco os meses de uso. O rapaz logo trocou por uma Fox. Eu fui e peguei. Peguei essa oportunidade aí. Vou trazer aqui no canal também. Então... Só o que eu não tô pegando lá de fora. É... Suspensão... E os aros. Tá? Suspensão e os aros. Banco... É... Tudo vai vir lá de fora. Suspensão e aro. Só que acho que não vale a pena você importar aro pra pagar tributação e outras coisas. Aqui no Brasil já vende. Tá? E a diferença de preço. É... Aqui é mais barato um pouco. Tá? Porque se você for importar roda, vai pagar tributação. Então não vale a pena. Então... Aro... Aro é bom que você comprar aqui. Né? Você consiga... Dependendo do aro. O aro é melhor. Eu vou botar aro de alumínio. Tá? Eu devo botar um Alex Rimes. Esse aro mesmo. Eu ia botar um DT Swiss. Mas o DT Swiss o preço é muito alto. Tá? Bem alto o aro. Muito caro. Então eu vou botar o Alex Rimes. Vou economizar nisso aí. Tá? Então, galera. Se você que não é inscrito no canal. Se inscreve pro canal aí. Fortalece o canal aí. Falou? Assine o sininho de notificação pra receber mais novidades aí. Falou? Muito obrigado aí. E até a próxima, hein? Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau